A Poli se cobertou Companhia de Seguros Vida Brava Bem-vindo, Otório. Entre sem bater. O assobiado. O assobiado. O assobiado. nunca se sabe quando um pequeno acidente pode tornar-se fatal não é o que o senhor precisa mesmo é de seguro eis aqui uma de nossas apólices cobertores ela lhe cobre completamente mas talvez o senhor prefira esta pólice tira e queda ela paga em dobro como direi em caso de morte acidental assim companhia de seguros vida brava pólice de 10 mil pratas em caso de morte acidental do pica-pau seu beneficiário será zé curubu receberá a soma de 10 mil pratas assinado pica-pau se você pensa que vai me esfriar e receber as 10 mil pratas está pirado você vai receber as 10 mil pratas só passando por cima do meu padrão olha eu aqui pamonhas, paçocas, petecas, perucas, pica-pau a 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